Está ao vivo? Ah, estamos ao vivo! Serra Santa, Cachoeira de Macacu, lindo lugar! E aí meninas, estão curtindo? Muito! Quem vier, vale a pena chegar até a crucificação. Fazer as 14 estações, vale muito a pena. Sofre um pouquinho, mas... Não vale a pena, se eu chegar lá em cima você agradece. As corajosas foram até lá em cima, né? Muito bonito o lugar, vale a pena, vocês têm que ir para conhecer. Venham com a... Leia tudo, né? Te aprecio! Obrigada meninas! Acabamos de fazer o passeio, vou mostrar aqui para vocês Jesus, o meu cantinho preferido. Ó, já tiramos fotos, já fizemos a nossa prece. Gente, um passeio aqui, ó, sem aglomeração, ao ar livre. Aqui é bem grande. Agora abriu um sol, né? Está um sol bonito, um dia lindo. Eu sei que no Rio de Janeiro estava chovendo, né? Ah, deixa eu pegar mais aqui os depoimentos de umas meninas que fizeram um passeio. Meninas, estamos ao vivo, quero pegar um depoimento de vocês. Olha aqui, olá! Maravilhoso o passeio, vou contar... Espera aí! Quando eu ia falar... Pode falar! Virei para você, pode falar. Maravilhoso o passeio, com certeza voltarei com o restante da família. É, verdade. É uma conexão, né, que a gente tem com a natureza, né, a gente vê uma biodiversidade, dá para aproveitar bastante, é tudo muito lindo. Podem ver que vocês não vão se arrepender. Sem aglomeração, né? É, verdade. Ó, usamos máscara. Todo mundo, ó... A gente tirou um pouquinho que a gente estava no meio da natureza, sem aglomeração, respirar um ar puro, o trenzinho era só nosso, né? É verdade. Então foi bem tranquilo, então, ó, a Tia Priscila está só escolhendo passeios para você, ficar tranquilo, sair do... É tão entediado. Aí eu falei, vou levar você para dar uma voltinha, vou. O avô é bem católico, bem religioso. Então, ó, vou mostrar para vocês. Ah, tem mais um casalzinho aqui. Então, falei, ah, você vai gostar, né? Para quem aqui conta as histórias, as passagens da Bíblia, é um lugar, o único parque religioso no país. Queria pegar de vocês o depoimento do nosso passeio. Estou fazendo aqui um vídeo ao vivo, no Instagram. A gente fica aqui, olha isso, caramba. O que vocês acharam do passeio hoje? Muito bom. Até agora está muito bom, muito bom mesmo. E do passeio? O cara é lindo, é lindo, 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 lindo. Aconselho a ver. Fala um pouquinho você que tem essa experiência com religião, como que foi para você? É, foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Não conhecia, foi ótimo, foi ótimo. Foi uma experiência muito boa, inigualável, né? Ver esse monte de estátua de Jesus, é inspirador, né? Ver as passagens da Bíblia. É, vou até mandar para mostrar para a sua igreja, vou mandar lá para a menina que faz a perseverança, que já são crianças maiores, né? Depois que faz a primeira comunhão, ver se elas te fazem o passeio até aqui. São maiores, já são. É de igreja católica, né? É católica, é católica. Então, pessoal, é isso aí. Vem muita gente aqui de igreja católica, evangélica. Quando a gente terminou o passeio, estava tendo aqui uma prece coletiva. Hoje teve um batismo aqui também. Então, ele é para todas as religiões. Aí, ó, Impera Alves. Eu vou, hein? Vem sim, eu vou marcar outro passeio aqui. A gente está sempre vindo aqui, tá bom? Então, é muito gostoso. Ó, vou mostrar mais umas estátuas aqui para vocês verem um pedacinho do parque. Loira bonita. Tô ruiva! Eu tô ruiva aqui, ó. Já tá ruiva. Deixa eu botar um vermelho. Ó, aqui é a estátua de Marcos, ó. Olha como as estátuas são grandes. Ai, minha máscara. Olha só como as estátuas são grandes, tá vendo? As estátuas aqui são feitas por artesões locais contando as passagens da Bíblia. Então, ele é um parque. Ele, apesar de contar as passagens da Bíblia, ele não assume uma religião. Então, você vem aqui, você faz a leitura de acordo com a religião que você acredita. Tá vendo? É muito bonito aqui. Ah, deixa eu ver. Lucas, Marcos. Então, aqui tem o nosso restaurante. Ó, a gente vai almoçar aqui. Tem banheiro. Aqui o estacionamento, onde ficam os carros, as vans, ônibus. Tá? Então, ó, vem com a gente. Esse mês ainda a gente vai ter o passeio de Saveiro na Ilha Grande. Mês que vem eu tenho passeio de Saveiro em Arraial. Tem o show do Celebrar em um sítio bumerão.